E aí Sem bala Vai! Que seu! Nem f... Mentira velho! Finaliza! Finaliza! Mentira! Mentira! O cara achou que você tinha entrado na porta Olha os amigos dele vindo ai, João Já pulou, viu? Já tá embaixo Eu sei, calma Fala, só tem um João nesse jogo Duvido, João. Vai dar na cara dele Atira na... Hum, vai pra pra cima Toma O AIPADO Deu muito tiro nele antes Hum Sim, 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 papel Sim, 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 papel Finaliza, vai Nossa, como é que você não caiu? Derrubei, derrubei, derrubei Tem cara nas cortes aqui, ó O cara tava caindo 10 mil Peguei outro Vou levar a ban, vou levar a ban nesses caras, velho Eu IP eles, vou levar Aqui na minha frente Dois Ok, um Três Três Eixi, ele tá na minha mira Granadei lá Ele tá miradado aqui mesmo Ué Ué Nossa, ué Mudou o vini Mais um Caralho Foi mais um Caralho Quer ver só? Foi outro também, wipe Tem um Tem um Comigo Lá embaixo Boa Boa Tem dois, tem mais um comigo Mais um comigo Calma Calma Boa 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 Tô vendo? Já tá fonteiro, cara Já caiu, puta que pariu Que má escraa é esse aqui Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pode puxar, pode puxar, pode puxar, já deu bem de Deus Carro Nossa, que oooora Nossa Um mais no norte, acho que sim Sim, a outra parte Cada fusca é 3 mil, porra? Porra! Ai, pode dar pra Julio X Para de ser mão de vaca, paga logo Ah, vou pagar, vou pagar Um boquete só se for, filha da... Isso ai, clipe isso ai, vamos cortar esse áudio botando a live Pode clipar, clipa pra mim, clipa pra mim Clipa, clipa Não clipa não Tá Tem cara debaixo da gente, duro Certeza Vamos olhar? Final de season, filha, certeza, final de season Mano, olha isso, cara Os dois caras, um em cada moita Vai tomar no... Ahhhh 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 Mano, eu não consegui nem ver o cara, véi O que? O que? Como assim? Errou 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 Morre, diabo Não consegue, né? Não consegue, né? Ahhhh Ai 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 O vilano, vilano Não, não... Errou 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 Não consegue, né? MEU DEUS Eu vou mudar tudo, velho Não, eu atarei Tomou uma dosada na cabeça Só corre Ah, que isso? Eu achei que era vocês, mano Ah, tem que puxar, tem que puxar Ah, você finalizar do outro lado já Ele caiu, ele caiu Tem que desfocar Boa Tem desfocar Ai, caramba Galera, é o seguinte Quero mostrar uma jogada bonita aqui Como você pode Deteger uma garota no pub de gente Galera, é o seguinte Nós fomos crachear nesse compound Porque nós tínhamos acabado de ouvir uma tocação Simplesmente Eu crachei nesse buril Tinha um inimigo já perto O que acontece? Vamos meter um avanço pra frente E já tinha identificado o inimigo nesse prédio Simplesmente Eu deixei a Samira e passar No momento que ela passa Eu peguei o cara Então ele é? É Então galerinha É assim que simplesmente Peguei o cara Tamo junto Mandioca RPS na área Valeu gente Tchau